Oi amigas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer compras de autocuidado e perfumaria, tá? No centro de São Paulo Encontrei gente, esse é o Utilete que vende assim tudo muito baratinho e eu vou mostrar tudo pra vocês também Então comecei olhando aí a parte da frente que já tinha hidratante corporal da Eudora por R$17,99 Sabonete também da Avon que inclusive eu comprei da última vez, né? No último vídeo aqui que eu fiz pela primeira vez E eu retornei pra buscar mais alguns produtinhos já que eu estou em São Paulo E assim amigas, fui na parte já de perfumes masculinos, tá? Gente, os preços são muito bons Eu tava com o aplicativo aberto da Al Boticário e fui olhando, né? Pra comparar o preço da loja e o preço do aplicativo Então também, tá? Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho para acompanhar tudo E aí amigas, eu olhei a parte aí já masculina e tinha muito, muito perfume Tinha Quasat, tinha Igel, né? Tinha vários assim que estavam com tipo R$20,00, R$15,00 de desconto, né? Já é um desconto mesmo assim E alguns que estavam com preço até muito baixo E me falem, né? Vão me falando o que vocês estão achando dos preços Se compensa ou se compensa mesmo comprar direto na loja E lembrando, tá? Nenhum desses produtos são falsificados São todos originais Porque eu já comprei, testei E eu gostei muito mesmo E aí eu fui hoje na intenção de comprar alguns perfumes, gente Porque eu estou precisando de perfume novo, tá? E aí eu tô olhando da Al Boticário Vou olhar depois da Avon E os da Al Boticário aí, essa linha Red, né? Intense, tava com preço bem bom Tava R$100,00 E assim, perfume é o que não falta, gente De Al Boticário praticamente, eu acho que tem todos assim da Al Boticário Só não tem aquele coffee duo, né? Que é o branco Que eu tinha visto ele da última vez Eu acho que ele acabou E aí eu acho que conforme vai acabando Eles vão deixando, né? Só alguns Eu não sei se eles repõem novamente com o tempo Tem o da Glamour Tem assim, vários perfumes mesmo E aí eu acho que hoje eu vou pegar tanto perfume Como alguns produtinhos pra corpo, tá? E eu vi que tem bastante promoção hoje no dia Encontrei bastante Deixa eu também saindo por R$100,00 Tem inclusive, amigas, o lançamento, tá? Do Egeo, que é aquele Egeo Joy Que é o perfume unissex Tanto para homens quanto para mulheres, tá? Nessa parte do Egeo tem todos aí Tem o Egeo, tem o Red, tem o Cherry Blast Que é o meu favorito da vida Tem o azul E tá variando aí de R$99,00 até mais ou menos R$120,00, tá? Gente, eu achei o preço muito bom Bem parecido mesmo com o Boticário, né? Um pouquinho menos Tem o da Liz também Que se eu não me engano tava saindo R$74,00 e alguma coisa E assim, gente, tem perfumes tanto tipo das linhas mais básicas, né? Até as linhas mais caras Que é Lily, Elisee, sei lá como é que fala Mas tem muitos produtos mesmo Tem bastante refil de hidratante também E o mais chocante, gente, foi o hidratante de banana Que tá saindo R$44,99 R$45,00 Eu fiquei assim, de cara, gente Muito barato mesmo Tem essa linha Nativa Spa Que nós sabemos que não é nada barato E tá saindo por R$54,99 E praticamente eu acho que tem todas as fragrâncias Tem esse óleo de quinoa Tem o de jasmin, né? E assim, meninas Eu achei tudo Vou falar pra vocês, viu? Super compensa Eu compraria aí pra dar de presente Acho que dá pra montar um kit bastante legal Sabe? Com preço acessível Pra não ser tão... Sair tão caro E aí eu fui pra parte da Eudora também Que eu vi que tinha bastante produto Então eu já fui nos Body Splashes Peace E aí eu fui pra parte da Eudora também 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 Então maravilhosas, nessa parte de perfumes da Eudora eu acho o preço ainda mais em conta Porque tem perfume que tá saindo por R$59,99, R$74,99, hidratante por R$24,00 Eu estou assim em choque, gente O preço tá muito, muito bom, tá? Inclusive eu tô bem em dúvida de qual fragrância pegar Porque eu tô testando algumas e tô assim gostando de praticamente todas, gente Achei o cheiro muito, muito bom Mas eu tô querendo levar da linha Kismi, né? Que é uma linha que eu já usei E só um pouco a pegada porque eu gosto Tem esse Eudora Diva também, fabuloso Que eu já vi muitas meninas fazendo resenha E falam que é muito bom Fui para a parte de cabelo, tá? E também, gente, ó, da parte de cabelo tem bastante finalizadores Tem esse da Glow Express, tá saindo bem barato Tem esse aí que é a primeira vez que eu vejo esse Proconology, né? Que eu já vi alguns meninos usando E tem o Liso Intenso que eu acho que eu vou pegar ele hoje Porque eu já queria testar ele e da última vez eu peguei errado Então vou levar nas comprinhas Tem shampoo também, tá? Da Eudora com preço bom O shampoo eu não vi tanta diferença assim, tá? Porque na farmácia, às vezes eu pego por esse mesmo preço Então não achei nada extraordinário, tá? Nessa parte daí de shampoos Mas de finalizadores eu achei o preço bem mais baixo Fui para outras marcas também, gente Meninas, vocês já usaram essa marca Felps? Eu já vi ela várias vezes Mas eu nunca peguei nada pra testar Então eu não sei muito bem como que é Me falem aqui se vocês já usaram Se vocês gostaram, se vocês acharam Se compensa Também, gente, eu tô pensando em pegar Alguma linha profissional hoje De cabelo E eu tô muito em dúvida Se eu pego máscara Ou se eu pego shampoo Eu já falei pra vocês Que eu não gosto muito de gastar em shampoo Porque ele vai embora muito rápido Ainda mais eu que lavo o cabelo Praticamente todos os dias Só que máscara também Eu tenho bastante, né? Então Eu não sei se eu levo uma máscara Ou se eu levo um shampoo Mas se eu for escolher Vai ser entre a L'Oreal Ou a Trance, tá? Que é uma das duas Que eu tô, assim, bem em dúvida mesmo De qual levar A L'Oreal eu achei um pouquinho mais caro Os shampoos, né? Vocês estão vendo aí Que é R$89,99 R$120, R$129 É um pouquinho mais alto o valor Mas eu acho que compensa muito, né, gente? Porque essa linha é mais profissional mesmo R$120,00 Se inscreva. E então maravilhosa, estou nessa parte do shampoo da Truss que eu falei pra vocês que eu quero muito. E eu estou bem em dúvida, gente. Cada um está custando mais ou menos R$75 a R$80, tá? A cada. E aí tem esse rosa que é o Color, só que eu acho que esse é pra cabelo descolorido, né? Então acho que esse eu não vou levar não. Só que tem outras opções de reconstrução e hidratação. E um outro que eu estou muito em dúvida que é pra cabelo, tipo, é da raiz oleosa e a parte seca, sei lá. Mas eu peguei um aí, vamos ver, né? Depois se eu levo ou não. E também estava procurando uso obrigatório, só que eu encontrei esses aí só. E assim, gente, acho que eu vou pegar uma máscara também de uma outra marca pra levar porque eu estou precisando. E também não sei se eu levo mais um kit ou não, gente. Eu estou muito em dúvida porque eu gosto muito da Cadiveu. Eu já testei os produtos, são muito, muito bons. Acho que eu vou levar mais um kit, tá? E é isso, amigas, finalizei as compras. Então bora pra casa abrir tudo e mostrar pra vocês. Bom, amigas, então eu vou mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz no Paraíso da República. Ó, vou começar mostrando essa máscara condicionante da Cadiveu que eu peguei. É uma máscara de hidratação. Fala que a fórmula dela é 91% natural, tá? De origem natural. E não é um produto também que é testado em animais, produto vegano. E assim, gente, eu peguei essa máscara porque eu tinha testado o shampoo dela da última vez e eu gostei muito do cheiro. Ele tem um cheirinho de uva, tá? Ela veio com essa capa aqui que tá bem difícil de tirar agora. O shampoo e o condicionador eu não peguei porque só tinha ele e a unidade, né, separado. E aí ia ser um pouco caro, não ia compensar tanto, então eu acabei mesmo pegando o kit, né? E foi um outro kit, não foi da mesma linha dessa máscara. Porém, meninas, eu tô muito ansiosa pra testar ela porque pensa em uma linha cheirosa essa aqui. Também na parte de cabelo, ó, eu peguei esse finalizador da C.A. Geodora, tá? Que é esse liso intenso. Da última vez eu tinha pego errado, eu tinha pego um que era acidificante, que inclusive vocês me avisaram aqui no canal que não podia usar todo dia. E aí dessa vez eu fui direto nesse aqui, prestei atenção, né, na embalagem. Esse aqui fala que é um selante finalizador que promove duas vezes mais lisos, tá? Bloqueia o frizz, tem proteção térmica e ele tem esse liso effect, mais creatina. E aí eu já testei o shampoo, eu gostei bastante do shampoo na época que eu testei. Eu acho os produtos da Eudora, assim, muito pequenininhos. Mas saiu barato, gente. E esse aqui eu tinha visto lá na Dani que era, tipo assim, muito mais caro, gente. E lá no Parais da República, obviamente, compensou muito. E aí depois eu testo com vocês no Spadei, tá? Esse aqui. Vamos para a próxima. Ó, peguei também esse perfume aqui, tá? Da... Também peguei essa da Eudora, gente, essa Kismi. Eu já testei outras colônias e eu gostei muito do cheiro. Eu já testei a Carbonette e... Uma outra que eu não lembro agora. E eu peguei essa aqui porque tava muito barata, tava tipo metade do preço. É um produto vegano também, tá? Não é testado em animais. Ó, eu vou abrir aqui com vocês pra gente ver como que é. Aqui fala, tá? Que esse perfume representa todas as mulheres seguras e ousadas. Ele foi feito para mulheres envolventes e românticas, tá? Sua fragrância combina a doçura do acorde de glacê com a sofisticação de pétalas de jasmin. E eu acho, gente, que vai ser um perfume mais adorcicado. Aqui tá falando as principais notas, né? Tem acorde de glacê, pétalas de jasmin e creme de baunilha. Eu senti na hora esse cheirinho de baunilha mesmo. Então vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. Amigas, olha isso. Que coisa mais linda. Perfeito. Olha essa embalagem, gente. Parece uma maçãzinha, não parece não? Pra mim lembra muito uma maçãzinha. Eu tinha testado, gente, mas era naquela antiga embalagem, uma quadradinha da Eudora mesmo. Essa embalagem aqui pra mim é nova. Nunca tinha visto assim. E aí depois eu testo com vocês, tá? Também. Deixa eu só espirrar pra gente ver o cheiro. Nossa, gente, tem um cheirinho muito, muito adocicado, tá? E o último produtinho que eu peguei, amigas, foi esse aqui. Esse shampoo da Truss. Tava doida pra testar. Inclusive, gente, na hora eu fiquei muito em dúvida entre pegar o shampoo, tá? Ou pegar a máscara capilar, porque a máscara dura um pouco mais. E aí eu resolvi pegar o shampoo mesmo, porque eu queria testar, né? Amigas, ele fala que é um shampoo pra cabelos com a raiz oleosa e o comprimento seco. Na hora que eu vi isso, eu achei muito interessante, porque o meu cabelo, ele é desse jeito, tá? Ele tem uma raiz mais oleosa, mas o comprimento resseca muito. E esse aqui é o Equilibrium, tá? O nome dele. Peguei os dois. Cria muito também aquele uso obrigatório, né? Pra deixar, não sei se eu uso no outro ou não, uso obrigatório. Mas eu vejo o pessoal usando muito pra deixar durante a noite. Mas, por enquanto, peguei só o shampoo mesmo. Eu até me arrependi depois, gente, porque eu acho que a máscara teria uma durabilidade melhor, né? Do que o shampoo. O shampoo, ele acaba muito rápido. Principalmente eu que lavo o cabelo quase todos os dias. Ó, e de comprinhas, amiga, foi isso aqui, tá? Me falem aqui o que vocês acharam dos preços, né? Se vocês acharam barato, se vale a pena, comparado com outros lugares. Eu confesso, gente, que pelo menos comparado com o Ribeirão Preto, que tem a Dani, tem a Goia, e tem outras perfumarias, eu acho o preço bem em conta, né? Até porque essas coisas são bem mais caras em qualquer lojinha que a gente compra de cosméticos. O que eu fiquei chocada lá é com a variedade de perfumes que tem, né? Tem da Avon, tem da Natura, tem da Oboticário. Então, assim, às vezes, né, eles colocam promoções e aí sai bem em conta, como esse aqui, que saiu R$55,00, se eu não me engano. É isso, meninas, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal, ativa o sininho, tá? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau! Tchau!